Esta quarta-feira, vou trazer agora com a ajuda dele. Ele vai chegar, porque ele já chegou chegando e eu quero que ele chegue aqui. Cheguei! Eu fui de acordo com a câmera, ele sai. Bom dia, bom dia, Anne. Bom dia, pessoal de casa. O passinho é simples, tá? O passinho. Desenrola. Desenrola. Bate. Bate. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Agora isso. Vamos lá, festival de imóveis, festival de ofertas, tá? Bora! Festival de imóveis e festival de ofertas. Aproveita o Armazém Paraíba dando um showzaço, viu? Solta a primeira oferta de hoje. Olha só. Olha, você resolveu o problema desse seu armário da cozinha, todo estragado aí. Você vai comprar em 10,6 juros, minha gente. Olha essa. Agora é a cozinha completa aí, viu? Ai, é tudo? É, paneleiro, vem com balcão. Meu Deus! Esse aqui é completo e o armário. R$ 79,90? R$ 10,79,90, oportunidade aí, ó. Pra você aproveitar. Tem mais ofertas? Claro que sim! Tem sim! Olha só, viu, Jackson? No precinho especial. No precinho especial, tá? Você vai encontrar fritadeira, 12 parcelinhas de R$ 39,90. Tem mais ofertas? Multiprocessador. Gente, isso aqui é uma mão na roda, viu? Ai, isso aqui é maravilhoso pra você que é dona de casa, viu? É da Arno, 4 peças em 1. Nossa, tá muito bom. 10 de R$ 31,90. Isso aqui dura uma vida, tá, amiga? O meu já tem 10 anos vai fazer isso. Você acredita nisso? É bom, isso é prático demais. É, exatamente. Dura, dura muito. Então, gente, aproveita, tá? Olha só, dando shows ass, convido você na loja do Zap. É festival de ofertas de tudo pra sua casa. E no nosso app vai aparecer o QR Code, é só apontar a câmera e já vai direto pro nosso app, tá? Aproveita! E mais nunca a gente cansou, né? Vai. Tem muito tempo, né? Vai, Diego. Então vai, se tiver musiquinha, vamos soltar, vai, solta. Solta aquele beat que gosta assim. Vai, agora. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, vai vir mais essa mulher. Vai, ó, Marmãezinho para a Ída. Obrigada, Diego. Atenção, que agora eu tenho uma informação. Atenção, que agora eu tenho uma informação.